É um verdadeiro supermercado para o seu automóvel aqui, Coga Coga, mais de 30 anos, está aqui na Avenida Sapopemba, não é isso? Isso. E é fácil de comprar, como é que está pagando? Credicar Visa Dynos tem financiamento 30, 60, 90. Eles têm parcerias com ótimas marcas, têm ótimos preços, você não pode perder. Vamos começar mostrando? Vamos lá, tem uma super oferta CBR. Todo mundo sabe hoje que está moderno, dá uma incrementada, colocar os faróis pretos assim com a máscara preta, não é isso? É isso aí, CBR líder mundial em faróis, lanternas e também palhetas. Lançamento super legal, visual esportivo arrojado, linha de faróis, máscara preta. Oferta da semana, farol biodo do Corsa, máscara preta, 17,57 com a qualidade original CBR. Legal demais, né? Você com certeza já conhece a marca CBR para os seus faróis, aqui você conhece tudo para o seu carro. Se você não entende, equipe de vendedores aqui dá uma ajuda, passeia pela loja para você comprar super bem. E a gente vai estar trazendo mais oferta para você agora, que é um pouco em espelho retrovisor. Isso, retrovisores originais Metagal. Original em todas as marcas. Lançamento esportivo Indy, lente azul, você também pode personalizar na cor do seu carro. Tem também para Corsa, Palio, K, Gol, Bolinha, Duas Portas. Oferta da semana, modelo Indy com controle do K. Cada peça? R$ 33,36. Preço muito bom. Correm para cá que tem mais uma oferta muito legal, que são das calotas de fato. São aquelas calotas que parecem roda de liga leve, não é isso? Isso, calota estilo liga leve, aro de metal, lançamento de fato em busca da perfeição. Valorize e deixe o seu automóvel muito mais bonito. Fica bem legal. O do Costa quanto? 880, modelo X, metal, aro 13. Venha para cá, porque aqui você também encontra, olha, a parte de amortecedores. Toda essa parte aqui de qual empresa? Isso, Grupo Dana. Produtos de alta qualidade, testado e aprovado em mais de 50 países. Então vamos mostrar agora aqui, você tem um par de amortecedores. Isso, você que tem a besta, agora é a hora de trocar seu amortecedor. Na Cata HG, dois anos de garantia, o par dianteiro R$ 52,94. Aqui é de segunda a sexta, das 8h às 18h, sábado até às 17h, a vinda Sapopemba, qual o número? 2.430, telefone e-mail a 1, 20 mil. Coga Coga tem sempre uma promoção para você. Vem! Supermercado e automóvel aqui.